Música Usam terra e cinzas E falam pra desfeitas Pra você acreditar Roubam o seu tempo Firmam o seu saludo Firmam o seu saludo Firmam o seu tempo Firmam o seu saludo Firmam o seu saludo Urbano, porra! São ternos cinzas, falam pras espreitas, pra você atendidas Roubam o seu tempo, tudo o seu charuto, pra você se apagar O tempo todo, é a mesma hora, o tempo todo, tem o seu dia agora O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Agora Vou passar a ter minha mão com o futuro E você nem sabe acertar se vai com ele ver Então vá viver agora Então vá viver agora E você nem sabe acertar se vai com ele ver